Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na madrugada dessa quinta-feira, a comunidade tapense foi acordada com barulhos de fortes explosões. Por volta das duas e quinze da manhã, a agência do Banrisul de Tapes teve seus caixas eletrônicos explodidos por bandidos que também quebraram as portas do café central. A agência do Bradesco também sofreu com a ação dos bandidos, que tentaram explodir os caixas, mas não conseguiram. A porta da agência ficou totalmente destruída. Segundo informações, os bandidos utilizaram dinamites para explodir os caixas eletrônicos. Com isso, o interior da agência do Banrisul ficou parcialmente destruído. A ação durou pouco mais de dez minutos e assustou os moradores da cidade. Os bandidos largaram os chamados miguelitos nas principais ruas da cidade, com a finalidade de furar os pneus da viatura da Brigada Militar, caso houvesse uma perseguição. Segundo informações, os bandidos fugiram pela estrada da Camélia, em direção à Barra do Ribeiro. A Polícia Civil e a Brigada Militar efetuam buscas na região.